Por entre vielas escuras Vaga o homem comum Por entre os dedos das mãos Escapa o feixe de luz E assim uma vida se vai Assim o mundo seduz E sob os ombros cansados Carrega o peso da cruz Por trás de um peito de aço Apenas o homem comum Em meio a carne e ossos Um coração lhe conduz Enfim a verdade se faz Toda a dor se traduz E sob o brilho do sol A sua alma reduz Vai, acenda uma luz Honra de encontro a você Sua alma há de reviver E quando ir romper outro lado Com a cabeça A sua alma E quando irá A sua alma E quando irá A sua alma E quando irá A sua alma A sua alma Por entre vielas escuras Vaga o homem comum Por entre os dedos das mãos Escapa um feixe de luz E assim uma vida se vai Assim o mundo seduz E sob os ombros cansados Carrega o peso da cruz Por trás de um peito de aço Apenas o homem comum Em meio a carne e ossos Um coração lhe conduz Enfim a verdade se faz Toda dor se traduz E sob o brilho do sol A sua alma renuz Vai, acenda uma luz Corra de encontrar você Sua alma há de reviver E quando irromper outro lado Renascer O homem comum Essa música foi composta em dois dias Eu comecei a escrever Eu comecei a escrever ela no dia 25 do 2 de 2015 Em uma das escolas que eu dou aula de música Era por volta de mais ou menos 6, 7 horas da noite Estava aguardando o aluno chegar Ele atrasou uns 20 minutos Eu comecei a escrever a música Ele chegou Eu tive que interromper a ideia que veio Mas aí depois No dia 26 do 2 de 2015 Exatamente às 3 e 28 da manhã Eu terminei de escrever ela Daí eu estava em casa Essa é uma música que tem um grande valor para mim Porque eu estava passando por um momento da minha vida Que eu estava tendo que botar realmente um novo sentido E ela fala exatamente de uma coisa Que é muito importante a gente conseguir enxergar Às vezes chega em determinados momentos da nossa vida Que a gente tem que enfrentar o chefão Para a gente poder passar de fase Só que muitas vezes esse chefão somos nós mesmos Então a gente precisa chegar de frente Bater de frente com a gente Enfrentar E a gente precisa atravessar Do outro lado nosso Para a gente reviver Para a gente renascer Acender a luz novamente E seguir na nossa caminhada Rumo ao próximo chefão Bora lá Um, dois, três, 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 dois, 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 dois Legenda Adriana Zanotto